Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo. E hoje nós vamos conversar sobre um perfume de nicho, que é o Orquide, da Nebrusca Perfumes. O Orquide, ele vem nessa caixinha aqui, nessa embalagem, tá? E com esse frasquinho bem bonitinho, né gente? E eu já tinha mostrado para vocês num outro vídeo de recebidos, mas fiquei devendo a minha opinião sobre o perfume. E hoje eu dei uma paradinha com tudo aqui para poder conversar com vocês sobre esse perfume. Já está ficando noite e o vídeo provavelmente pode ser que fique um pouco escuro, o barulho já diminuiu, mas deixa eu dar um jeito aqui. Como eu estava dizendo, né? Nós vamos falar sobre o Orquide, que é um perfume da Nebrusca. O Orquide é um perfume que foi criado, ele é criado, né? De forma artesanal, é um perfume de nicho, é um perfume, gente, é feito para um público específico, né? Nós sabemos que o perfume de nicho, ele não tende a alcançar as massas, por ser um perfume com características específicas. E o Orquide é um perfume muito diferente, um perfume muito incomum, né? Do que a gente tem visto por aí. Ele foi fabricado de forma artesanal pela Vênus Perfumada e é vendido, né? Pela Nebrusca Perfumes. Você encontra no Facebook, você encontra no site. Como adquirir esse perfume, eu vou deixar aqui, né? Na descrição do vídeo, como você adquirir esse perfume. E o que eu tenho a dizer sobre esse perfume? Como, por ser um perfume, né, gente, de nicho, um perfume criado de forma artesanal, ele tem ingredientes naturais e tem também ingredientes artificiais. Porém, é um perfume feito de forma bastante cuidadosa. É um perfume que tem uma ótima fixação na minha pele. Ele durou mais de 10 horas, sabe? Foi um perfume que teve uma boa fixação na minha pele. Quando você borrifa o perfume, esse, né, o Orquide, ele é de 70 ml. E quando você borrifa o perfume, você sente aquele cheiro forte e bem marcante. Ele é levemente doce, marcante, floral. E na descrição aqui, gente, na caixinha, diz que é um blend de essências de flores, frutas, ervas, especiarias e outros ingredientes que, obviamente, não são revelados. Nenhum perfume, gente, ele é revelado toda a sua pirâmide olfativa. Dificilmente você vai ter um perfume que seja revelado, né, tudo que contém. Claro que existe os segredinhos de cada marca. E com esse perfume aqui, quando você borrifa, você sente um perfume forte e você leva aquele susto porque ele é realmente forte e marcante. Mas quando o perfume seca, gente, que delícia! Fica um perfume atalcadinho na minha pele. Ele ficou atalcadinho, é... um cheirinho floral. As frutas, assim, quase não se destacaram. Mais as flores e o cheirinho de especiarias, assim, bem tranquilo, bem leve. Tudo muito combinadinho, na medida certa, de forma bem harmoniosa. E é um perfume pra você usar à noite, na minha opinião. Como a minha cidade é uma cidade quente, gente, só à noite pra eu usar. Em dias frios ou em noites, né, de temperatura amena. Não recomendo esse perfume sendo usado em dias muito quentes, tá? Se você é daquelas que gosta de chegar chegando, de perfume que chama atenção, de perfume marcante, vale a pena você conhecer esse perfume aqui, que é o Orquide, da Nebrusca Perfumes. Não sei se tá dando pra vocês aí. Um perfume artesanal, né? Feito de forma artesanal pela Vênus Perfumada e distribuído aí no Facebook, você consegue adquirir esse perfume. Então, sem mais nada pra contar pra vocês sobre essa novidade, sobre essa pérola. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e, ó, aquele grande beijo e não percam o nosso próximo encontro.